Você gosta do que faz? Não 100% Tem muita coisa que eu faço que eu não gosto Mas que no final das contas me traz a vida que eu tanto sonhei A vida que eu vivo hoje, liberdade, muito conforto e várias outras coisas E eu não vejo problema nenhum nisso, tá? Porque quem faz só o que gosta é criança Cara, eu já fiz muito, mas muito, muito, muito mesmo Muito mais coisas que eu não gostava do que eu gostava Pra poder chegar onde eu queria chegar E a real é essa, tá? Aquela máxima que diz que você tem que fazer só aquilo que você ama Que se você fizer só aquilo que você ama, você vai ter sucesso Isso é a maior mentira que tem A maior mentira que eu já vi Experimenta fazer só aquilo que você ama, só aquilo que você gosta Pra você ver onde você vai chegar